As inscrições para a repescagem começaram ontem, dia 14, e vão até o dia 22. E nesse lapso de tempo, muitos dos candidatos que vão fazer a segunda fase diretamente, que será a segunda fase do trigésimo exame de ordem, ficam se perguntando será que eu tenho que trocar de disciplina? Será que compensa trocar de disciplina? Isso é arriscado. Trocar de disciplina na segunda fase é sempre arriscado. Mas pode compensar. Como assim? A reprovação sempre tem uma causa. Você reprovou. Ponto. Em regra, os candidatos jogam a culpa na correção da FGV e não estão errados. A correção da FGV, a gente sabe, não é nenhuma alegria e temos muitos problemas em relação a isso. Eu mesmo analiso aqui no provimento centenas e centenas de recursos e a gente vê que muitos candidatos efetivamente são injustiçados na correção. Mas isso é uma circunstância fática que não interfere nem um pouquinho nem um pouquinho na avaliação da troca de disciplina ou não. Porque a falha da banca faz parte do jogo. E a gente tem um poder de interferência nisso muito pequeno. Ou seja, se o candidato reprovou, a culpa é dele. Não adianta projetar a culpa para a FGV, mesmo sendo justo fazer isso, porque em termos de solução não representa nada. E nós temos que pensar aqui em solução. A primeira pergunta, então, a ser feita quando vai se pensar em trocar de disciplina na repescagem é Você estudou direito? Estudou direito mesmo? Você fez muitos simulados? Redigiu muitas respostas? Resolveu muitas questões? Essa é a primeira pergunta. A segunda, qual é... E essa é a pergunta mais importante de todas. Qual é a qualidade da sua redação? Essa é a pergunta mais importante de todas. Eu falo isso de cadeira, porque como eu trabalho com provimento, trabalho com recurso há muito tempo, no exame de ordem, o que eu mais vejo é, são linhas argumentativas truncadas, de raciocínio truncado, redação completa. E tem também o erro puro e simples. Às vezes o candidato até sabe a resposta, mas não consegue estruturá-la direito. Não consegue exteriorizar a resposta correta de forma clara, compreensível e com a sua completude tecnicamente falando. Muitas das reprovações têm isso como causa. E fazer uma autocrítica sobre a própria forma de redigir, a própria forma de exteriorizar o pensamento é fundamental. Você tem, com certeza, escolher a disciplina de segunda fase, uma predileção por essa disciplina. Mas você é bom de redação? Essa crítica, se não for feita, ela será problemática independentemente da disciplina de escudo. Tem que treinar mais, tem que melhorar e tem que submeter o que tem sido feito a escrutínio. Alguém tem que analisar o que você está redigindo para você, para fazer autocrítica. Porque é aquele negócio de jogar xadrez. Já jogaram xadrez? Você está aqui, o tabuleiro está aqui, você tem seu jogo e tem o adversário. Uma coisa é você ver o jogo, você jogando. Outra coisa é você vendo o jogo como terceira pessoa. Você está vendo o jogo de outra pessoa, você consegue enxergar melhor. E é isso. A gente escreve, tem uma visão sobre o que escreveu, mas uma visão externa, uma visão crítica, ajuda demais a apontar os erros. No Jus 21, por exemplo, nós temos correções individualizadas das peças dos candidatos, dos simulados, pormenorizados. Por quê? Para permitir que tenha essa crítica à redação. E eu pergunto isso, essencialmente, porque a troca de disciplinas, se a sua qualidade de estudo não for boa, será indiferente. Absolutamente indiferente. E só justifica trocar de disciplinas se você está estudando bem, se você tem uma argumentação consistente, mas não consegue aprovar, porque tem a dificuldade técnica. Ou seja, você não tem um domínio jurídico, que é outra coisa. Você não consegue ver a circunstância fática que é apresentada numa peça prática, numa questão, e encaixar direito à solução. Você tem dificuldade de achar, de encaixar o direito às circunstâncias fáticas apresentadas. Nesse caso, aí sim, apesar do risco, do pouco tempo de preparação que vocês vão ter, só seis semanas, né? Agora são do dia da prova até o dia primeiro do 12, serão só seis semanas de estudo. Ainda assim, se você tiver essa dificuldade, e essa dificuldade é nítida, aí compensa. Vamos trocar. E isso você não precisa ter feito duas, três, quatro provas, não. Você fez a última prova e disse, poxa, eu tive muita dificuldade. Descartou defeito na preparação. Descartou redação ruim. Descartou estudo deficitário. Troca. Troca por qual? Vamos dar uma olhada aqui. Nós estamos em plena mega revisão, né? Sugiro, peço inclusive que vocês anotem aí o WhatsApp do blog, né? Pra vocês receberem informações importantes em primeira mão. 6199-314-4383. Nós estamos com os cursos de repescagem, só mencionando. Aqui tá o professor Giovanni Moraes. Tá ficando cabelo branco aqui, ó. Tá ficando velhinho. Mas é o melhor professor de penal do Brasil, que tem mais experiência, Giovanni Moraes dá aula de penal há 20 anos e tá muito ligado na jurisprudência. Segunda fase de OAB, tem cobrado jurisprudência demais. A prova, preponderantemente, tem sido jurisprudencial. Os tocos, os temas de chamada. Então, tem um bom curso. Vale a pena. E o Jus21 está com 35% de desconto. É, até amanhã, quarta-feira. Beleza? Bom, aqui nós temos informações velhas sobre a escolha da disciplina da segunda fase. Velhas porque não tem mais atualizado. Isso aqui é referente a um período que compreendeu até o 17º Exame de Oda. Ou seja, está bem defasado. Mas a FGV não publicou nunca mais nenhuma estatística atualizada. Naquele tempo, o número de inscritos em constitucional era esse aqui, mas o percentual de aprovação era o maior, de 33%. Ou seja, constitucional, naquela época, era a disciplina com a melhor relação custo-benefício. O maior percentual entre os inscritos. Depois civil, depois administrativo, depois tributário. Nessa proporção, você veja que tem uma curva de queda aqui. E as disciplinas com mais alunos, 17%, e empresarial, que tem poucos inscritos e tem a pior aprovação, é a pior disciplina da segunda fase. Opa! Hoje, tá? Hoje, deixa eu limpar aqui, só para ilustrar uma coisa para vocês. Hoje, eu colocaria como a principal disciplina em termos de inscritos, penal, e não vou estar enganado, ainda é a principal disciplina. Em segundo lugar, mas em queda, ainda é trabalho, mas está em queda. Em terceiro lugar, já, em termos de inscritos, é constitucional. Passou, com certeza, as outras disciplinas. Em quarto lugar, está civil, administrativo. Teve uma queda, está em quinto lugar, mais ou menos ali empatado com o tributário, ainda, e empresarial continua sendo a última cada vez menor. Então, hoje, seria essa a lógica das inscrições. Muito se fala que constitucional seria a melhor disciplina hoje na segunda fase. E isso, simplesmente, tomando como opinião o feedback dos alunos nas redes sociais. É o que se fala. Se vocês me perguntarem, é o que se fala. O que eu acho? Eu acho que a escolha de disciplina, ela depende estritamente de afinidade intelectual do candidato. Ah, empresarial é pior, como você falou. Beleza. Mas, Maurício, eu tenho no sangue empresarial. É o que eu gosto. É empresarial. Uma minoria sente isso e a minoria se escreve. 500, 700 candidatos do total de aprovados na segunda fase fazem empresarial. É a menor quantidade. Mas eles gostam. E eles têm a afinidade com a disciplina. E essa é a lógica. Agora, vamos supor que você seja um civilista, um constitucionalista, um trabalhista. Quer trocar direito constitucional como é a raiz dos demais direitos, pelo menos estruturalmente? É uma boa escolha de troca. Mas não é a escolha necessária. E aqui nós voltamos para aquele ponto fundamental dentro do processo de escolha. Vocês têm que pegar provas antigas, né? Agora, 29º, 28º. Da disciplina para o qual queiram ir e resolver. Porque você tem que sentir o quê? A capacidade de enxergar um problema e aplicar o direito àquele problema que você visualizou e que convirja, evidentemente, com o espelho da prova. Tudo isso vocês acham no site da FGV, né? Todas as provas anteriores. OAB.FGV.BR Vai lá, baixa, bota a mão na massa. Não adianta fazer essa escolha com base na opinião de um professor, com base em achismo. Tem que botar a mão na massa, tem que redigir, tem que construir uma convicção. Porque essa escolha, ela é crítica. E vocês que vão para a repescagem sabem disso. Se escolher mal, vão sofrer e o risco de reprovar é altíssimo. Altíssimo. Volta para cá. Aqui, nós temos visto, e também está defasado, vai até o décimo sétimo, na verdade. A curva de preferência dos candidatos por disciplina. Trabalho, ainda mais quando eu comecei no exame de ordem, quase metade dos candidatos faziam trabalho na segunda fase. A FGV fez o quê? Foi apertando o trabalho para reduzir isso. E reduziu. Penal vinha no ascendente, deu uma estabilizada, continuo em primeiro, como eu falei. Trabalho, ainda é a segunda disciplina, mas eu acredito que ela vai perder essa segunda posição em breve. Depois nós temos aqui, Constitucional, que cresceu muito, cresceu muito. Já vinha no ascendente. Depois de algumas provas. E esse crescer muito derivou de muitas provas em que a quantidade de temas tratados na peça de Constitucional era sempre menor do que em outras disciplinas. Era mais fácil. Você pega, por exemplo, trabalho, ou algumas provas passadas de trabalho, 12, 13 tópicos para serem resolvidos. Alguns complexos, como na prova do 27º, que foi a prova de trabalho terrível. E as provas de Constitucional, três, quatro tópicos, se muito, a galera percebeu isso e fez a migração. Nada impede que a banca venha dar uma apertada em Constitucional se achar por bem. Nada impede. Mas, em princípio, hoje, na opinião dos candidatos, Constitucional é a melhor disciplina. Penal, mantém a primeira posição. Muita gente tem o penal no sangue. É uma excelente disciplina para quem entende. E é uma prova, hoje, com muita pegada jurisprudencial. Giovanni vive falando isso, já falei isso há algum tempo. A pegada em Penal é muito jurisprudencial. Trabalho é aquela que, na minha opinião, é de mais fácil identificação dentro do produto da peça. Tem muita gente que pergunta quantas peças caem em uma disciplina. Trabalho é, historicamente, a que cobra menos peças. Isso é estatística, ponto. Agora, não é o que cobra menos peças que a prova é fácil. Como eu falei, no 27º, foi uma reclamação trabalhista, em termos de identificação, muito tranquilo, mas um direito material cascudo. Então, fica a dica também. Não faça a sua escolha porque a disciplina tem mais ou menos peças. Isso é errado. Civil, que é a disciplina que tem mais peças, junto ali com o empresarial, é a disciplina em que o direito material melhor converge com o direito processual. Então, quando você tem uma situação de problema, você já imagina, o civilista já consegue enxergar qual é a solução processual para aquilo. Então, não é a questão do número de peças que deve basear a sua escolha. Beleza? Pensem com calma. Não precisa decidir hoje. Nós temos até o dia 22. Esse último final de semana agora. Aproveitem para refletir direitinho. Faz inscrição. Convictos. Essa convicção tem que vir, como eu falei, da mão na massa. Faz a sua reflexão. Faz a sua autocrítica. Bota a mão na massa e toma essa decisão. Então, faça a troca, se for pertinente. Agora, antes, claro. Percebeu que não estava estudando direito? Não troca. Você gosta daquela disciplina, ou presumo que você goste, não troca. Estuda melhor, que a aprovação vem. Beleza? Qualquer coisa, manda mensagem no WhatsApp do blog que eu passei para vocês. Estou por aqui.